Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje eu vim com uma dica muito legal pra gente estar reaproveitando vidrinhos de esmalte, tá? E também vidrinhos de perfume. Só que antes eu vou fazer uma pergunta. Você sabe descartar corretamente os seus esmaltes quando ainda tem um restinho ou quando eles estão vencidos? Nunca jogue fora os vidrinhos com restinho de esmalte dentro, tá? Se você for descartar o vidrinho, descarta ele vazio. Tem os locais adequados pra gente estar descartando. Mas antes a gente tem que fazer esse procedimento, é muito importante. Deixa antes o seu vidrinho aberto em algum local e quando você perceber que ele já tá bem sequinho, que evaporou todo o esmalte, aí sim você joga fora. Só que gente, se você é aquela pessoa que não quer descartar que nem eu, que quer reaproveitar tudo, vem comigo que tem uma dica muito legal então pra gente poder estar reaproveitando esses esmaltes vencidos. Não dá pra usar na unha, mas dá pra gente fazer muita coisa. Aliás, eu trouxe só duas, mas tem muitas ideias legais por aí na internet pra gente poder estar fazendo, estar decorando e deixar aquele ambiente bem bonitinho, gente. Não tem nada mais dicas de hoje, estão muito facinhos e muito legais. Vem comigo pra esse tutorial. Só que antes, por favor, não esqueçam de deixar o like, compartilhar. Então, amores, pra nossa ideia nós vamos precisar de esmaltes, tá? Esses aqui meus estão vencidinhos. Os vidrinhos aí que você tiver de perfuminho já também, que acabou, que você não vai reutilizar. Sal grosso, acetona, um pirexzinho e cola branca. Então, eu vou começar tirando a tampinha, tá vendo? Essas tampinhas são bem difíceis mesmo de tirar, mas já enfiando o objeto pontiagudo embaixo, fazendo movimentos pra cima que vai saindo. Ó, tá vendo? Saiu fácil. Alguns são realmente bem difíceis. Esse outro aí é só enroscado, então é bem facinho de tirar, tá vendo? Tem alguns que são fáceis. Então, agora eu vou pegar o meu esmalte, vou colocar no pirex. Vou colocar todo ele no pirex. Ou a parte que você achar suficiente pra você usar. E agora eu vou diluir ele com um pouquinho de acetona. A intensidade da acetona vai ser a intensidade da cor. Se você quiser com uma cor intensa, põe um pouquinho mais de acetona. Uma cor mais espessa, um pouquinho menos. E depois você vai acrescentando o seu sal. Vai acrescentando e mexendo bastante, pra ajudar também na secagem, pra evaporar bastante essa acetona. Então, eu vou fazer a outra cor, da mesma forma que eu fiz anterior, ó. Vou diluir um pouquinho, mexer e acrescentar o meu sal. E vai acrescentando mesmo o sal, até ficar na corzinha que você quer, tá? Então, ó, estão as duas corzinhas já prontas. Já tá quase sequinho, tá bem... Tá evaporando bastante a acetona. Então, agora a gente vai começar a decoração. Eu vou começar com esse primeiro, eu vou fazer em azul. Eu vou botar uma cianinha azul. Nas partes que eu acho que vai ficar bem legal, ó. Tô colando com uma cola universal. Ó, então eu já decorei, botei a cianinha embaixo também. E agora eu vou começar a passar cola branca no meu vidro, tá? Eu vou colar em volta de toda a cianinha, em todo o vidro. Vou passar uma camada bem boa de cola mesmo. E vou começar a jogar já esse sal, já sequinho, pintadinho no meu esmalte. Aí você vai passando a cola e jogando o sal e dando umas batidinhas com a ajuda dos dedos, pra poder assentar esse sal. Não se preocupa com a cola, que ela vai desaparecer. Tá? E vai fazendo. Pode colocar uma camada boa de sal. Até cobrir toda a garrafa, ó. Vai ficar desse jeitinho. E agora eu vou aproveitar esse esmalte também, que é um glitterzinho. E vou dar mais uma corzinha, pra ficar um brilhozinho bem legal, né? E agora eu vou fazer esse procedimento também na outra garrafinha, que vai ser uma decoração diferente. Então, ó, passei... Essa daí eu vou passar apenas na parte de baixo. Passei uma camada bem grossinha de cola. E vou jogando. Gente, pra poder tá acabando a decoração, tem que esperar secar bastante a cola. Isso só vai acontecer de um dia pro outro, ou se você começar de manhã. Tá? E deixar a cola secar bem, que ela vai absorver bastante o sal e vai ficar bem coladinha. Então, agora o que eu vou fazer? Já fiz até a metade do meu vidrinho. Agora eu vou continuar com a cola e vou passar um glitter nessa parte de cima preto. Ó, então agora eu já passei o meu glitter, tá vendo? E eu vou botar uma rendinha ali também, pra cobrir essa transição ali, entre o glitter e a pedrinha. Então, vai ficar desse jeitinho. Olha o outro também, como já tá. Esse outro azul, se você botar uma cieninha de uma cor sobressaindo, também vai ficar bem bonito, tá? Então, eu peguei isso aí, ó. É isso aí, acho que é um rabinho de gato. Não sei bem o nome, mas eu vou procurar. Eu vou deixar aqui, que eu tinha aqui. E botei ali pra fazer um glamour no outro vidrinho. Então, a gente vai botar o fundinho também, pra poder... Não tá arranhando o nosso móvel. Então, eu tô colocando um pedacinho de feltro embaixo de cada um. Então, esse azulzinho aí virou uma linda luminária decorativa. E o outro virou um lindo vazinho também decorativo, gente. Olha que fofurais! Bom, meus amores, então essa é mais uma ideia. Além de você tá decorando lindamente a sua casa, você tá usando um poderoso purificador de ambiente, gente. O sol grosso já foi cientificamente. Eu falei cientificamente comprovado. Que ele purifica o ambiente. Além dele trazer vários outros benefícios pra nossa saúde. Então, você tá fazendo duas coisas em uma só. Olha que perfeita essa ideia. Bora decorar. Bora cuidar da nossa saúde também, tá bom, gente? Cuidando do ambiente e da nossa saúde. Então, se você gostou dessa ideia, não esqueçam de compartilhar. Pra as pessoas se conhecerem e saberem, tá bom? Deixar aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo. E se inscrever no canal. Beijos! Até o nosso próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.